As imagens que chegaram pela internet e a redação da TV Sudoeste dão a dimensão dos estragos provocados pelos ventos e chuvas que assolaram a região na tarde desta quinta-feira. Em Mangairinha, estes barracões da cooperativa Codepa foram completamente destruídos pelo Vendaval. Estruturas destruídas como se fossem de papelão. Em Honório Serpa, o vídeo enviado pelo agricultor Júlio O'Doni mostra os estragos provocados em sua propriedade. Uma vida inteira de serviço. Questão de dois minutos. Destruiu tudo. Barracão, tudo caído. Casa descoberta. Muitas comunidades ainda estão isoladas porque as árvores caíram e bloquearam as vias de acesso. A energia elétrica também foi cortada porque a rede foi comprometida com a queda de postes. A Coppel está com todas as equipes a campo, mas ainda não há previsão de retorno da energia elétrica em várias comunidades atingidas.